Hoje, quinta-feira, dia 18, volta às aulas na rede municipal de Balneário Camboriú. São 15 mil alunos, sendo que 7 mil retornaram nesse primeiro momento com as aulas presenciais nas escolas, enquanto os outros estão em aulas remota. Continue estudando em casa. Nossa equipe esteve lá. Na entrada da escola, o aluno tem a temperatura ferida e já recebe álcool gel para higienizar as mãos. Mas é na sala de aula que percebemos como tudo está diferente neste ano letivo. Estudantes com máscara, menos alunos, todos mais distantes. As aulas na rede municipal de Balneário Camboriú começaram hoje. E mesmo com tanta mudança e regras, eles, os alunos, estavam com saudade. O que você está achando? Você queria voltar para a aula? Como é que estava em casa? Chato. Eu não podia fazer nada, né? Não dá para ir para a praia nessa pandemia. Estava com saudade muito da escola. É por causa que lá era legal. Eu tinha muitos amigos. Neste centro educacional que fica no bairro Iate Clube, por enquanto o refeitório, que é pequeno, está desativado. E como não terá mais aula de esportes coletivos, a quadra vai se transformar nos próximos dias em um novo espaço mais aberto para o horário de lanches e refeições. Por enquanto, isso está acontecendo dentro da sala de aula. Os professores também estão se virando nos 30 para essa volta do ensino presencial, ainda em meio à pandemia. A Janete usava o microfone por causa dos problemas nas cordas vocais. Agora, o aparelho virou um aliado também para ela se comunicar melhor com os alunos, superando uma barreira, a máscara. O nosso desafio maior é trabalhar nesse novo normal, né? Com distanciamento, com os protocolos, tendo que falar para o pequenininho que ele não pode ficar perto do amigo nesse momento, que a gente também não pode ter esse contato onde a afetividade nessa idade é muito importante. Sabe aquele grupinho que ficava no fundo da sala cochichando e também aqueles outros alunos que ficavam aqui nos corredores fazendo bagunça? Isso a gente não está vendo mais nas escolas. É a retomada das aulas presenciais agora em tempo de pandemia. É até meio esquisito, né? Aqui na rede municipal de Balneário Camboriú, a prefeitura comprou 12 mil litros de álcool em gel. E eles estão espalhados em todas as salas. Para os próximos dois meses de aula, não vai faltar álcool em gel. E o que a gente tem acompanhado? Essa grande expectativa de retorno. Hoje, por exemplo, na escola, a maioria dos alunos já estavam nas aulas. Não houve falta de nenhum profissional. Então, nós temos essa grande adesão. Como que vai ocorrer? Está ocorrendo de forma escalonada, respeitando o distanciamento de 1,5, a ferição da temperatura e também essa segurança para os profissionais com esse atendimento especializado, direto ao profissional de educação, vai ser fundamental em todo esse processo. Em Balneário Camboriú, a prefeitura disponibilizou um serviço de atendimento à saúde para os professores. O espaço foi montado na Secretaria Municipal de Educação e já está funcionando nessa semana. O profissional de educação que ele tem algum sintoma, então nós vamos fazer uma estrutura na Secretaria de Educação, com médico, testagem, prescrição, se for o caso de medicação, como também nos próximos dias vamos entregar ao professor uma ferramenta tecnológica que vão poder, através de uma inteligência artificial, monitorar a saúde do professor e amenizar o agravamento de possíveis sintomas. Tudo isso para que a gente possa ter um retorno às aulas cada vez mais tranquilo. Isso é muito importante, né? Importantíssimo demais. É um momento de readaptação no âmbito escolar.